Essa casa é tão bonita, quanto a gente que habita Desde a rua até a porta e das salas de visita Até o fundo do quintal, todo mundo acredita Um objetivo igual, tudo que se reza e pede É que Deus seja seu hóspede O principal, essa casa é tão bonita Quando a inspiração visita o coração do cantor Tem amor no jardim, tem amor perfeito Tem amor, o que foi feito Só pra namorar Tanta coisa e adivinha Por que me sinto feliz Alguma coisa me diz Que essa casa é a minha Essa casa é tão bonita Quanto a gente que habita Desde a rua até a porta e das salas de visita Até o fundo do quintal Todo mundo acredita Um objetivo igual Tudo que se reza e pede É que Deus seja seu hóspede O principal, essa casa é tão bonita Toda inspiração visita o coração do cantor Tem amor no jardim Tem a flor, amor perfeito Tem o amor, o que foi feito Só pra namorar Tanta coisa e adivinha Por que me sinto feliz Alguma coisa me diz Que essa casa é a minha Nossa casa é tão bonita